Revolta Revisor 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 da Próxima Boa tarde! Como estão? Estão todos fichos? Ok... Como sabem, eu sou Braima Sou Cardavo. veio de um sector de Inversal, de Tombali, que fica situado mais ou menos a 300 quilómetros da cidade. Portanto, eu estive lá, nasci lá até aos 18 anos e depois vim para Portugal. Esta era a minha casa, ou melhor, a casa dos meus pais, onde nasci e criaram-me. Agora está um bocadinho diferente, a casa sofreu obra, de antes não era assim, tinha mais árvores ali à volta da casa e tinha uma rua enorme, árvores de caju e tudo. Começou com a obra registrada, limparam aquilo tudo por causa do desvio e tudo. Esta é Sun Karmane, é a minha mãe. É a mulher a quem roubei um bocadinho de sorriso. Eu lembro ainda muitas coisas da infância com ela. É uma mãe fantástica, mas também é uma mãe que bateu-me muito no rabo, portanto. Lembro-me muitas vezes acompanhar ela nas nossas bachadas ali, para cultivar ali as hortaliças e pepinos, etc. Essas coisas ali das necessidades básicas. Esta aqui é o Sr. Dávó. Eu sou Dávó, mas ele é Sr. Dávó, é o meu pai. Ele também é um grande pai e tudo mais. E é um pai com duas mulheres. Com duas mulheres em casa, a viver todos na mesma casa, com dez filhos na mesma casa. E consegue ali manter a paz e a tranquilidade toda em casa. E então transmitiu-nos ali, pronto, tudo aquilo que eu sei hoje, da pessoa que sou e tudo mais. Eu era inspetor da educação, praticamente coordenava as escolas que eu andei, desde o primeiro ano, primeira classe, até o novo. e ainda não podiam imaginar. E eu, nas escolas, já não podia nem faltar. Ou seja, faltava a aula. E eu, à tarde, chegava a casa e, olha, tal professor disse que não foste a aula. O que é que aconteceu? Mais à frente falaremos mais uma cadeia sobre ele. Saudades. Praticamente, posso dizer que tenho saudades de tudo. Tens saudades da minha família, dos amigos, da convivência, da comida e tudo. Esta aqui é uma parte pequena da minha família, no dia que tiraram esta fotografia, que não estava toda a família em casa. Que está aqui a minha madrasta, que está sentada no lado esquerdo, e a minha mãe, que está do outro lado, e a minha irmã. E tenho aqui um sobrinho que eu tinha deixado lá, que tinha acabado de nascer. E os outros também são sobrinhos, mas, olha, nasceram só quando eu já estava cá. Não pude conhecê-los, mas espero que, assim que estiver lá, já está com eles, conviver com eles muito mais. De uma das coisas que eu lembro-me perfeitamente, que um deles chegou-me a perguntar, e disse, quando estava a falar com ele por telemóvel, e disse-me, olha, mas, olha, eu não te conheço. E eu disse, está bom, tu não me conheces, porque eu já estava cá quando tu nasceste, não é? Mas o teu pai falou-me de ti e tudo mais. E ele, olha, então, quando é que vais voltar? E eu disse, vou voltar daqui a dois anos, assim que eu terminar o curso, vou regressar e tudo mais. E ele disse, ah, mas isto é muito tempo. E eu disse, sim, é verdade. Mas pronto, estas coisas que faz-me querer regressar, estar com eles e tudo mais. Das comidas, como eu estava a referir a bocado, esta é a amendoim e a castalha de caju, que eles, de vez em quando, lá preparam. E mandam-me para cá, para um gajo poder matar só um bocadinho de saudade, embora não é muito, mas já dá para lembrar qualquer coisa. Do cheiro. Lá tem uma quilima muito quente e úmido. E então, de manhã, quando levantas por volta das sete horas, ainda com o meu querido revalho ali na terra, e o solo a bater ali no chão, e os barulhos ali dos pássaros nas árvores de caju e tudo mais, ouve-se esse barulho, ouve-se o barulho e o cheiro, faz um gajo se sentir tranquilo, não é? Estar ali a aproveitar a tranquilidade e a paz e tudo. Estas são de uma das tarefas que me referi ao Acado, que quando era criança ajudava a minha mãe nas hortaliças, e assim também como as outras coisas, que é o cultivo do arroz, cultivámos arroz, aliás, eles cultivavam e eu acompanhava, porque era criança. ajudava a transportar a água, porque nós tínhamos um furo de água em casa, então, transportava a água dali para os campos. E assim, também saía de casa, ia para as aldeias próximas, comprar algo e levar para casa, ou assim como para levar para o centro da cidade e revender. Também isso fazia-se com a minha madrasta. E ele diz, olha, queres comprar algo? Não tens dinheiro? Então, vens comigo. Vamos comprar uma determinada coisa, por exemplo, mandioca, comprámos a grosso, e depois vamos ao mercado, revendê-lo, e o lucro que eu tinha lá, e ela disse, olha, guarda isto, até quando tiver o suficiente para comprar umas sapatilhas de espetão, ou um calçuz, podes comprar à vontade. Esta é uma escola, onde aqui eu andei, na primeira classe, estudei lá, e depois avancei para as outras áreas. e lembro-me perfeitamente, aqui com os amigos, nos intervalos das aulas, jogávamos a bola, apesar também que não sei jogar com caralho, não sei jogar, mas sim, jogávamos no intervalo, e depois regressávamos para as aulas, lembro-me perfeitamente, dos meus cadernos ficaram todos esborrados ali da terra, aquilo fica tudo vermelho, e enfim. Das aulas de educação física, isto já é no liceu, por acaso, esta é uma fotografia muito recente, não era da altura que eu estava lá, esta aula costumava sempre ser dispensada, porque morava longe do liceu, não dava o meio tempo para ir para as aulas de educação física, e depois regressar a casa, tomar banho, e depois voltar para a aula. E então acabava sempre por ser dispensados destas aulas. O convite, como é que o convite surgiu da, pronto, para vir estudar a GAPA, e vir a esta aventura? É de uma das viagens da Rota dos Povos, que foram lá em Inebiçal, tiveram lá de uma escola secundária, numa das conversas ali com o diretor da escola, e o diretor da escola resolveu pedir a eles, uma forma de ajuda, que eles poderem ajudar, e eles depois estiveram a pensar, e passado não sei o quanto tempo, e depois voltaram a comunicar lá com eles, e diziam, olha, então nós vamos dar bolsas para 15 jovens, e vai haver uma seleção ali no liceu, e depois os jovens vão ser selecionados com base nas notas deles, e nós levámos eles para Portugal, com o objetivo de frequentarem o 11º e 12º ano equivalente ao ensino profissional. e depois o meu pai, quando soube desta informação, veio falar comigo, se ele queria, pronto, vir a ver natural por cá, e eu disse a ele que sim, que é claro, queria, e ele, tens a certeza? e eu, sim, claro, eu quero, e ele, então, está bom, vamos ver como é que a prova nacional vai correr, e depois vemos, e ele disse, está bom, mas, e eu sei que, em todo caso, vou passar, vou passar do ano, se é só isso, o critério é isso, e com base na nota, vou passar. e então, o resultado, a prova saiu, e eu acabei por conseguir passar, e então, acabei por embarcar numa aventura, com os meus colegas, e aqui, não sei se conseguem apontar, se conseguem adivinhar, não conseguem, pois não? está bom, não temos tempo, é, é o tal ali, do carreca do verde, portanto, quando chegámos, eu lembro perfeitamente, de ter ali, uma confusão tremenda, com os tapetes, os tapetes rolantes, olha, vai ou não vai, e depois, a sair daquilo, também ali, não foi fácil, e também, uma das vezes, que fomos, a, fomos a Guimarães, no, no teleférico, a primeira vez, a andar naquilo, meu Deus, fiz um filme ali, mas, mas, não são as coisas, esta na escola, na escola, na escola profissional, já lá, pronto, morava na residência, da escola, e então, tive acesso ali, frequentar as aulas, de educação física, e tudo mais, então, fui ali, começando, ganhando os gostos, no atletismo, e não só, e mais tarde, acabei por, ganhar a primeira medalha, de, num das provas, de esportes escolar, no Ponte Lima, e este é, o meu professor, da aula, da escola, de educação física, e mais tarde, acabei por, se aventurar, pronto, falar com as pessoas, e dizer, do que queria, participar, na meia-maratona do Porto, e ele, estará, estás apto, para fazer isso, disse, sim, vamos ver, com o treino, e então, comecei a frequentar, os treinos, com os amigos, e os incentivos, e no dia, o dia da prova, chegou, lá fomos, a prova, ocorreu, muito bem, para quem, que não tinha, feito, nenhuma meia-maratona, e a partir daí, começamos sempre, a aventurar-se mais, a somar mais, e depois, mais tarde, fui para, tive o convite, da federação, lá da Inebis, através do presidente, da federação, que é o Renato Morapapi, fomos para os primeiros, jogos africanos, da praia, participei, na meia-maratona, a prova, era bastante dura, era, na autostrada, deles, lá, na Vida Nacional, cheguei, todo roto, e não conseguia ficar, de pé, e depois disso, o presidente, da federação, disse-me, que tinha, um convite, para, mas que só depois, que ele iria, entrar em contato, comigo, porque também, na altura, estava preocupado, lá com os exames, que tinha que voltar, para fazer na faculdade, depois fiz os exames, e ele entrou em contato, dizendo, do convite, que eles tinham, para levar um atleta, para campeonatos do mundo, e eu disse, a primeira coisa, que ele referiu, a dizer, do campeonato do mundo, e eu disse, olha, estamos a tratar, do campeonato do mundo, e eu não tenho, não tenho marcas, não tenho mínimas, para o tal, ou seja, não temos como, e ele disse, nós temos que levar, o melhor que temos, portanto, se tu quiseres ir, falas com os teus treinadores, falas com as pessoas, com as pessoas que te apoiam, e começas a preparar, para o tal, e disse, está bom, depois dou-lhe, outro espaço, e então, falei com os meus treinadores, as pessoas que apoiam, e eles todos, olha, vamos na luta, e então, nós, fomos à luta, preparamos, e o treino, ocorreu perfeitamente, e as simulações, que fizemos na maia, ocorreu excelente, e então, fomos para, para o mundial, já na minha última, na minha última volta, e estava em última, era duro, a prova era dura, era dura, mas estar lá, estar lá, sentir feliz, a correr ao lado deles, aliás, ao lado não, atrás deles, atrás deles, mas, assim, quando, o Jonathan, que agora é o amigo, agora é irmão, eu avistei a ele, ele já não tinha, uma postura ali, correta, quando o aproximei dele, e eu agarrei a ele, disse, olha, já falta pouco, vamos embora, vamos terminar a prova, e então, assim, terminamos a prova, e eu consegui, concretizar, o meu objetivo principal, que era, representar o meu país, e ela também, assim, conseguiu, representar o país dele, e concretizar o sonho, de estar no campeonato do mundo, e terminar a prova, independentemente, das nossas ambições, que, pronto, nós todos temos, que vai além dos nossos recordes pessoais, e recordes da seleção, e tudo mais, e quando cheguei, o meu raporto, quando já cheguei cá, em casa, não é? tive os amigos, os familiares, todos ali, à minha espera, e isso, mexeu comigo um pouco, não é? Porque, já estou aqui, quase, já estou há oito anos, nunca vi eles a chorarem, não é? Portanto, ver alguém ali, de um momento para o outro, a chorar, é emocionado, faz-me ficar coisa, e depois, fui lá para Bragança, e outra vez, estive lá com o presidente da escola, e os colegas todos lá, pronto, a falar comigo, a reconhecer, e recebi lá, o louvor da escola, e tudo mais, e assim também, como, a nível da, pronto, da mídia, estive sempre, embora não foi fácil, poder lidar com isto tudo, já há algumas pessoas que, acho que os cabelos deles, já estão a cair, porque eles queixam sempre, que sou chato, mas pronto, faz parte, e pela surpresa, tive lá depois, o convite da Yab, para estar, pronto, na gala da Yab, mas também, não estava à espera, disto, porque, o que eu tinha feito, na Endoa, fiz o que, pronto, qualquer um, fazia, e que não passava, da minha rotina, e das coisas que eu faço, perfeitamente em casa, e então, acabei lá por, enfim, por acaso está aqui, truque, não é? Acabei por, por ganhar isto, pronto, é isto. Muito obrigado. 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 E aí